Aproveitando que a gente está internacional, o Bahia está on fire no mercado. Acabou de anunciar oficialmente pré-contrato assinado com ele. Lateral esquerdo, Iago Borducci, de 26 anos, da equipe do Augsburg da Alemanha. No bom baianês, o Bahia está para a onda. O contrato com o atleta será iniciado no dia 1º de julho desse ano. Será válido até dezembro de 2028. Lembra vocês que ele vai vir sem custos, já que foi um pré-contrato e o contato dele com a equipe alemã se encerra no dia 30 de junho desse ano. Então, vem sem custos. Vai receber só o valor de luvas em relação a essa negociação entre Bahia e Iago Borducci. O que você achou? Deixe no campo dos comentários sua opinião sobre o atleta. O cara que tem velocidade, apoia bastante na parte ofensiva. Reforço fora da caixa do Bahia, buscando reforços no mercado internacional. Me segue e deixe o like para mais conteúdos como esse. Quero ver sua opinião no campo dos comentários também sobre Iago Borducci. Bora, Bahia!